Vem dançar festa Julina Vai andando e vai dançando Vai andando e vai dançando Vai cortando, pula a cerca e vai andando Olha a chuva É mentira Olha pro lado, vai andando Vem dançar festa Julina O Rani que tá lançando Essa é a praz comunidade Que gosta de caribira Cadê a dançarina? Cadê o dançarino? Anarie, anarie Cadê a dançarina? Cadê o dançarino? Anarie, anarie Tô chegando, tô chegando O Rani que tá lançando Vem dançar festa Julina Vem dançar na rua Vem dançar em casa ou dentro do salão de festa Olha a chuva, é mentira Anarie, anarie Vem dançar festa Julina Vem dançar festa Julina Vem dançar festa Julina Vai andando e vai dançando Vai andando e vai dançando Vai cortando, pula a cerca e vai andando Olha a chuva É mentira Olha pro lado, vai andando Vem dançar festa Julina O Rani que tá lançando Essa é pra comunidade Essa é pra comunidade Que gosta de Caipira Cadê a dançarina? Cadê o dançarino? Anarie, anarie Cadê a dançarina? Cadê o dançarino? Anarie, anarie Tô chegando, tô chegando O Rani que tá lançando Vem dançar festa Julina Vem dançar na rua Vem dançar em casa ou dentro do salão de festa Olha a chuva É mentira Anarie, anarie Vamos dançar festa Julina